Abertura Vai Jesus A segunda vez que o truque vai voar O mundo vai ter sua mente e a prescrição Não quero estar presente, é focar assim Na terceira vez pra começar a tocar Uma grande estrela no céu caia Eu fui na fonte das águas Se eliminar muito, não escorrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá rever o que ser luz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória do Jesus 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 Eu vou mandar a vida ser a mão E assim, minha coroa Eu preciso de um caminho A alegria pode ser do meu E agora vai ser do meu O que você quer se ensinar? O que você quer se ensinar? E é tudo pela que não é essa fúmete a torrar A porta do inferno e não se abrirá O mal será inerto para tormentar Aqueles que não foram viés a ser o mar E de cima daquela rua já que eu vou falar E já na mente deve ser a dor Vem esperantamente no final de ação Durando cinco meses a seguir no final E quando ter acesso a ver na trometa nota Que os dentes os melhores chances de entrar no final São eles, os cavaleiros da minha sensação Matando a Deus, a parte da população E quando o sétimo hoje contar a sua última trometa Abrirá o céu, todos fortes que dirão Os reinos do mundo vieram acerto Nosso Senhor Jesus Cristo Em mim reinará para sempre E os vinte e quatro anos a cura Sentado Jesus, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Se forçarão só nos alcançados Eu não vou dar a mão e as filhas de verdade Não quero estar aqui quando as trometas voltarem Não quero estar aqui, eu quero estar com o meu mar Eu vou me preparar, eu vou me preparar O Senhor, Senhor Jesus Cristo Nóis do mundo vieram acerto Se forças a Deus, milagrado Mas te해서 no final de ação E o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Eu não vou te ver, me procurar, mas te deixar por todo poder Eu quero estar bem de tudo, eu vou ter que ser esse mundo Eu vou matar a minha fé, me procurar, mas te deixar por todo poder Eu quero estar bem de tudo, eu vou te ver, me procurar, mas te deixar por todo poder Eu vou matar a minha fé, me procurar, mas te deixar por todo poder Eu vou matar a minha fé, me procurar, mas te deixar por todo poder